Queridos irmãos e irmãs, hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 10 e 11. Para que o Senhor nos proteja e abra todos os nossos caminhos. E o que representa o Salmos 10? Vejam! O Salmo 10 é um pedido desesperado a Deus que escute e proteja os pobres que sofrem e que puna os maus injustos. O salmista implora pela justiça divina, pois já não aguenta mais sofrer. Seguimos ao Salmos 10. Salmos 10. 1. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? 2. Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre e sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. 3. Porque o ímpio glória, se do desejo da sua alma, o bendiza ao avarento, e renuncia ao Senhor. 4. Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus, todas as suas cogitações são que não há Deus. 5. Os seus caminhos atormentam sempre, os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. 6. Diz em seu coração, e não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. 7. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, e debaixo da sua língua a malícia e maldade. 8. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. 9. Armas seladas no esconderijo, como o leão no seu covil, armas seladas para roubar o pobre, o rouba, o, prendendo, o na sua rede. 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. 11. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. 12. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, ou não te esqueças dos humildes. 13. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, tu não o esquadrinharás. 14. Tu o viste, porque atentas para o trabalho enfado, para o retribuir com tuas mãos, late o pobre e se encomenda, tu és o auxílio do órfão. 15. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhum encontres. 16. O Senhor é rei eterno, ou da sua terra perecerão os gentios. 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. 18. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Amém. Seguimos a leituras dos Salmos 11. Leituras da oração dos Salmos 11. E o que representa os Salmos 11? Vejam. O Salmo 11 expressa a confiança do salmista em Deus. O estudo bíblico do Salmo 11 deixa claro que o Senhor é forte refúgio para o seu povo. Nele há poder mais do que suficiente para guardar a todos aqueles que buscam o seu auxílio. É forte, digam amém. E agora daremos seguimento ao Salmos 11. Salmos 11. 1. O Senhor confio, como dizeis a minha alma, Fugi para a vossa montanha como pássaro. 2. Pois eis que os ímpios armam o arco, Põem as flechas na corda, Para com elas atirarem, As escuras, Aos retos de coração. 3. Se forem destruídos os fundamentos, Que poderá fazer o justo? 4. O Senhor está no seu santo templo, O trono do Senhor está nos céus, Os seus olhos estão atentos, E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. 5. O Senhor prova o justo, Porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. 6. Sobre os ímpios fará chover laços, Fogo, enxofre e vento tempestuoso, E isto será a porção do seu copo. 7. Porque o Senhor é justo, E ama a justiça, O seu rosto olha para os retos. Amém. Queridos irmãos inscrevam-se no canal, Deixem seus likes, Ative o sininho das notificações, É muito importante para o crescimento do canal. E assim, Possamos fazer com que essas orações, Possa chegar até outras pessoas necessitadas, E todos vocês também. E que, O Senhor proteja suas casas, Suas famílias, Suas vidas. Digam amém, E até os próximos vídeos.